A letra mais bela Baby, are you ready? Oh, baby, I'm ready Baby, you play for me Oh, oh, oh Oh, baby, boo Seu que nante yo pra ti dar Mas entras de vivo a aceitar Voy en cana, onda Oh, oh, oh Voy en cana, onda Oh, oh, oh Voy en cana, onda Onda, onda Baby, voy en cana, onda Ah, voy en cana, onda Oh, voy en cana, onda Onda, onda, onda Baby, voy en cana, onda Ah, ah Me da guji Da guji, oh Guji, guji, guji Me da guji, oh Ah, ah Da fendi, oh Da fendi, oh Fendi, fendi, fendi Me da fendi Ah, ah Baby, baby, boda aí Me da guji Uh, oh, oh Oh, oh Meia noite eu tenho que dar de pintim Você é daquelas que gosta de repetir Oh, oh Quando tens com o papai ti Ele não dá como eu te dou aqui Oh, oh, oh Oh, oh Baby Vai e vem, eu não quero discutir Oh, oh Traz um mimo pro baby Quero mal e camisola da fendi Oh, oh Baby, boom Sei que não tenho pra te dar Mas se trazer e vou aceitar Vai entrar na tua onda Oh, oh, oh Vai entrar na onda Eu vou entrar na onda Onda, onda, onda Baby, vai entrar na onda Ah, vai entrar na onda Eu vou entrar na onda Anda, onda, onda Baby, vai entrar na onda Ah, ah, ah Me dá guji Me dá guji Gê, guji, guji Me dá guji Ah, ah Me dá frendi Da frendi Fendi, fendi, fendi Me dá frendi Ah, ah Me dá guji Me dá Fendi Me dá Gucci, baby Me dá Fendi Ex-B-Boy Ex-B-Boy